Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com certeza o amor é muito lindo e nós temos que celebrar o amor. E para celebrar o amor, Geraldo mandou um recadinho do coração para sua querida Marluce. Marluce, esse é o recadinho do coração do seu amado Geraldo, que é o seu esposo, para o coração da sua querida Marluce. Vamos conhecer esse lindo recadinho do coração. Meu coração é todo seu. É nos teus olhos que eu me vejo, no teu sorriso que eu me alegro. Nos teus beijos que eu venho, no teu abraço que eu me entrego. É na tua chegada que o meu coração acelera. É na tua partida que ele te espera. E aí? Gostou? O amor é lindo. E nós temos que celebrar o amor, pessoal. E foi isso que Geraldo fez quando enviou Marluce para o seu coração, esse lindo recadinho. Se você gostou do recadinho do coração e deseja mandar um recadinho do coração para alguém que você ama, para alguém que é especial para você, manda para mim um e-mail. O e-mail está aqui em cima, carlinhasantana40, arroba gmail.com que eu vou gravar esse recadinho com muito carinho para você. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!